Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós temos aqui no programa para tratar com vocês, para tirar todas as dúvidas que os nossos telespectadores têm. Nós entramos aqui logo depois do radar e vamos até às sete da noite conversando com vocês, respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas que vocês têm. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa hoje, mais uma vez, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é nosso convidado já... Vocês não estão acostumados com o doutor Marcelo, né? E hoje... Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo. E hoje nós temos o prazer também de receber a visita aqui do doutor Closemar Leme Silva, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Closemar, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu não vou dizer que é uma pegadinha, mas nós preparamos alguma coisa aqui para perguntar para o doutor Closemar, porque nem a gente ter aqui no programa um juiz do trabalho, tratando exatamente do assunto trabalho, é para nós um motivo de, além da satisfação toda, é um motivo de... é um momento em que a gente pode esclarecer mais dúvidas do que a gente normalmente esclarece. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui a nossa caneca. Nós estamos hoje já com a nossa canequinha aqui em mãos, tá? É a caneca do consumidor, depois o doutor Marcelo vai falar sobre as canecas, de vez em quando a gente vai fazer alguma distribuição aqui, mas hoje nós temos a nossa canequinha aqui com água já, tá? Vocês não precisam ficar com os sumis aí que vocês vão receber também. Podemos começar? Vamos lá então. E eu vou começar, vou pedir licença para o doutor Marcelo, porque eu avisei aqui no começo que a gente ia fazer algumas perguntas especiais ao doutor Closemar. Doutor Closemar, nós estamos enfrentando um período de greve dos caminhoneiros. Nós estamos sem gasolina, o Brasil está parando aos poucos. A gente quer saber como fica essa situação para o trabalhador que depende, por exemplo, de transporte público para ir trabalhar. Ele poderá ser descontado se não puder comparecer ao trabalho? A empresa teria a obrigação de colocar à disposição dele algum transporte alternativo? Essa é a primeira perguntinha que nós temos aí para o senhor. Essa é a pergunta fácil. Fácil, essa é a barbadinha. Pessoal, Machado, a pergunta, a questão é bem complexa. Complexa. Porque inicialmente o bom senso e as boas práticas indicam que não se deva abater esse valor, que não se deva deduzir esse salário. Porque afinal de contas o movimento que se instaurou por conta dessa paralisação de caminhões repercute efetivamente na vida de todos e impossibilita que a mais variada gama de trabalhadores não consiga acessar o seu serviço. E aí, não havendo culpa do trabalhador, não havendo qualquer atitude culposa, seja ela comissiva ou omissiva, o trabalhador não age, nem deixa de agir por sua vontade, não passa por ele isso, não teria porquê deduzir. Isso se encaixaria perfeitamente no conceito de força maior do Código Civil e não haveria porquê deduzir os salários. Mas há uma segunda corrente aí e que do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, me parece mais abalizada. Eu fui pesquisar esse assunto e nós temos uma decisão aqui da sétima turma do Tribunal Regional do Trabalho, dizendo o seguinte, olha, o artigo 473 da CLT e o 131 também da CLT dispõem quais são as possibilidades que o empregado falta ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração. Então, é lá, férias, que é o 131 da CLT, é a licença que a gente chama de nojo, que é quando morre um familiar, a licença gala, quando casa, a licença de saúde, quando ele vai depor como testemunha, quando ele vai prestar serviço eleitoral, enfim, ali no artigo 473 existem várias hipóteses que preveem situações em que o empregado falte ao serviço sem ter a dedução de salário. E esse movimento, essas hipóteses de movimentos não estão inseridas nesse artigo. Então, o que a decisão constrói e me parece que bem fundamentada? Olha, quando o empregador não vai trabalhar, ele não faz uso ao salário. Então, na verdade, a situação específica, ela não autoriza o pagamento do salário. Porém, o empregador não poderia impor nenhuma punição. Então, o empregador, segundo essa corrente, que tecnicamente, repito, ela é muito forte, muito, juridicamente, ela é muito robusta. O empregador não precisa pagar os salários. Note, eu não estou usando o termo descontar. Porque o contrato de trabalho, ele tem um, a gente chama de sinalagma, né? Uma bilateralidade. Eu presto trabalho e sou credor de salário. Se eu não presto trabalho, eu não sou credor de salário. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. O fato de não descontar, mas de não pagar o dia do salário, já não é uma penalidade para o trabalhador? Sem dúvida que é, sem dúvida que é. Mas, segundo essa construção que se fez nessa decisão, e que eu insisto, eu não faria isso. Decisão pessoal minha. Eu, juiz Closemar, tendo que decidir o caso concreto, jamais autorizaria esse tipo de procedimento. Até porque não é culpa dele. Não tem como. Se bobear, amanhã eu não consigo ir trabalhar. Eu vou ter que sair correndo de casa, pegar uma bicicleta, que aliás, não sei andar. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou querer que o sujeito que mora em Viamão, que mora em Cachoeirinha... E nós temos essa realidade na Porto Alegre. O próprio Tribunal Regional do Trabalho suspendeu os prazos, as audiências nesses dois dias, né? E muito provavelmente, é possível que reitere essa portaria conjunta. Provavelmente não sei, mas existe uma possibilidade. Porque esse movimento, ele ainda não... Se ele parar hoje, nós ainda temos um prazo de acomodação das coisas. Ah, sim, claro. Mas, enfim, só para dar notícia de que existe essa outra corrente. Quer dizer, está autorizado a não pagar, porém não poderia aplicar nenhuma punição. Antes de lhe fazer uma segunda pergunta facilzinha, que barbadinha aqui, eu vou perguntar para o doutor Marcelo, para dar uma folga, para o doutor Closemar dar uma respirada, tá? Mas vamos lá. Doutor Marcelo, a primeira pergunta é do Valmir, que mora na cidade de Guaíba. Ele gostaria de saber o que tem que fazer para receber a quarta e última parcela de uma causa trabalhista que o advogado não me pagou. Eu gosto muito quando as coisas envolvem advogado e que a gente nunca sabe, né? Já faz um ano e sete meses e ele não me paga, sendo que já foi depositado na conta dele. O que é que ele tem que fazer, o Valmir, doutor Marcelo? Boa noite, Valmir. Bom, o estatuto da OAB que rege a profissão da advocacia, ele é muito claro nesse sentido, tá? Constitui infração disciplinar a recusa injustificada do advogado em prestar contas do processo ao seu cliente. Tá lá. Constitui uma infração disciplinar. Agora, e não estou com isso querendo dizer que no caso específico houve, até porque normalmente nos acordos, Machado, a gente vai lá, faz uma audiência, faz um acordo, pagamento em cinco parcelas. Normalmente, a última fica de honorários. Normalmente, a última parcela fica de honorários. Então, eu não estou querendo dizer que houve um ato ilícito aqui. Mas, isso não significa que o advogado não deva prestar as contas do processo para o seu cliente. O advogado tem a obrigação de prestar as contas. É um dever legal, tá? O que esse nosso telespectador, o Valmir, pode fazer diante disso? Primeiro, eu indicaria que ele procurasse formalizar esse pedido de prestação de contas. Mande uma mensagem de texto, mande um WhatsApp, mande um e-mail, mande uma notificação. Então, peça a prestação de contas desse processo. Se o advogado se mantiver inerte, bom, aí nós teremos duas opções para o nosso telespectador. A primeira delas é ir até a Ordem dos Advogados do Brasil, ali aqui em Porto Alegre, na Washington, Luiz, 1110. No nono andar, nós temos lá o Tribunal de Ética. Leve essa comprovação de que você fez o pedido de prestação de contas e que até agora não foi atendido. Uma outra opção seria o ajuizamento de uma ação de prestação de contas, que agora mudou um pouquinho o nome, Machado. Agora é a ação de exigir contas, com o CPC de 2015. Só que eu ressalto que essa ação de prestação de contas, ela tem um prazo prescricional de cinco anos. Já passou aqui, ele tem mais uns três anos aí pela frente para poder exercer esse direito de ajuizar uma ação de prestação de contas. E, na realidade, Machado, esse é o procedimento para qualquer telespectador que tenha esse tipo de problema. Primeiro, converse com o seu advogado. Faça um pedido formal de prestação de contas. Se não foi atendido, vá até o Tribunal de Ética da OAB e ingresse com uma ação de prestação de contas. Tá certo. Tá bom, Valmir? Faz isso aí que o doutor Marcelo disse. Pelo menos vai ter esclarecimento, né? Vai saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Quem sabe o advogado não está agindo certo também, né? Pode ser. É o honorário dele, mas... Doutor Closemar, vamos lá a mais uma perguntinha daquelas barbadinhas. Existe alguma solução para o empregador diante da greve? Por exemplo, o dono de um posto de gasolina que está há uma semana com o posto fechado. Não tem nenhum tipo de renda. Ele poderia mandar parte dos seus empregados para casa e depois fazer uma compensação de horários? Existe uma premissa básica no direito do trabalho que nos é muito cara que o risco do negócio pertence ao empregador. Então, simplesmente trocar horas de inatividade por conta da minha incapacidade momentânea por horas extras em outra oportunidade, esse procedimento, em princípio, não é regular. Agora, se o empregador tiver uma situação de banco de horas, onde ele tenha pactuado lá, segundo as regras do artigo 59 seguintes da CLT, um sistema de banco de horas é possível. E também é possível nas hipóteses do artigo 61, parágrafo terceiro da CLT, que se encaixa muito ao caso concreto. É uma situação bem de necessidade extraordinária, criada por fatores externos, em que ele poderia reaproveitar, mas estaria limitado a 10 horas diárias dentro de um determinado período de tempo. O que ele não pode fazer é simplesmente, olha, eu fechei o posto, vocês vão embora para casa e na semana que vem nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Isso não pode? Não. Isso é transferir ao empregado o risco que é dele, empregador. É um risco que, afinal de contas, de uma certa maneira, nós todos fomos atingidos. Eu fiquei sem gasolina, eu acho que desde sexta-feira passada e... Bom, mas hoje consegui resolver, pelo menos a Ana conseguiu resolver, colocar um pouco de gasolina no carro. Mas, né, são coisas da vida. Doutor Marcelo, o Humberto mora em Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, tem uma ação contra uma estatal desde 2010. Quanto tempo leva para ser julgado em Brasília? Se não tiver greve... O doutor reclamou de perguntas difíceis. É, né? Essa é barbadinha. Essa pergunta é... É uma barbadinha. É uma barbadinha. É, mano. Olha, quando me ligo lá no escritório para perguntar quanto tempo vai demorar um processo, eu chego a tremer na cadeira, né? Porque realmente é complicado. Bom, Humberto, cada processo, ele tem a sua história. Não adianta. Cada processo tem as suas peculiaridades. Eu, por exemplo, teve uma vez que eu distribuí 20 ações no mesmo dia sobre a mesma matéria. E acredite, nenhuma delas acabou nem no mesmo dia, nem na mesma semana, nem no mesmo mês. Pelo contrário, né? Umas terminaram muito antes das outras. Então, não há como prever, né? Mas também, assim, ó, para não deixar o nosso telespectador completamente no ar, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele publica o que a gente chama de Justiça em Números. São estatísticas de como funciona o Poder Judiciário Brasileiro. Engloba a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, enfim. E, no último estudo que teve, ele foi publicado no ano passado, em 2017, mas se refere ao ano de 2016. E lá nesse ano de 2016, estava dito que a média de tramitação dos processos no TST era de em torno de um ano e sete meses, aproximadamente. Eu acredito, sinceramente, Machado, que essa média tenha aumentado. Eu acredito que nós estejamos aí há quase, aproximadamente, dois anos, eu calculo essa média de tramitação do processo no TST. E quando eu falo em média, né, Machado, significa que alguns processos têm quatro anos, vão demorar quatro anos, seis anos, enfim. E para piorar a situação dele, se o processo estiver mesmo no TST e se o seu processo, ele tiver... Se você estiver tratando de alguma matéria constitucional, o seu processo poderá ir ainda para o STF, né, para o STF. E aí, sabe-se lá quando, né, Machado? Porque o STF está muito ocupado em resolver problemas de corrupção no nosso país e acaba não julgando o resto, né. Mas, vou dar uma dica, né, existe uma espécie de prioridade para aquelas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de doenças graves e de necessidades especiais. Talvez seja o caso do nosso telespectador e, se for, ele pode conversar com o seu advogado e solicitar que ele faça esse pedido de preferência. É um pedido teórico, né, mas é o que temos. Bom, se a idade ajuda, eu entro com o processo hoje, daqui uma semana está pronto, mais ou menos, né, por aí. Posso acrescentar um dado aí? Por favor. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não sabem e é importante, porque efetivamente funciona. A prestação judicial é uma obrigação do Estado e um direito de cidadão. Então, absolutamente, não é ofensa nenhuma o cidadão entrar em contato com o gabinete do ministro, do juiz, do desembargador e pedir. Pedir. Isso não é nenhuma, não é ofensa, não é imposição, não é nada. É um pedido que ele está fazendo diante de uma realidade que ele tem. O processo dele é trabalhista, está tramitando desde 2010. Não é nenhum absurdo ele ligar e pedir. Isso funciona. Funciona. E, assim, um dado que eu trouxe aqui, eu vi que a pergunta foi dirigida para o doutor Marcel, mas eu me permito informar aqui, no âmbito da quarta região, que é o Rio Grande do Sul, de 2016 para cá, porque isso é muito variado, né, isso varia de acordo com os períodos. Então, de 2016 até hoje, o prazo médio para a prolação de sentenças, que é a decisão no primeiro grau, é de 271 dias entre o ajuizamento de uma ação e a prolação da sentença no processo. Menos de um ano. Menos de um ano. Dá mais ou menos uns nove, dez meses. E o prazo médio para a solução de um recurso no tribunal é de 151 dias. Puxa, que bom. Realmente, as pessoas reclamam e quem reclama sempre tem razão. Quem espera, ele trabalha com angústia. Mas o fato é que a justiça do trabalho, claro que eu estou puxando a braça para o meu assado, mas a justiça do trabalho, ela é muito efetiva. Ela é muito efetiva e ela é muito rápida. Que bom. Exatamente. É a mais efetiva de todas, eu diria. É, né? Inclusive, o problema acontece nos tribunais superiores. Normalmente, aí, quando vai para o TST ou para o STF, aí sim, demora bastante. E a justiça, eu, claro, não sou advogado, mas a justiça do trabalho, às vezes, se não fosse a quantidade enorme de ações que existem, também, talvez fosse até a mais séria, né? Mas, como tem ação aí que não acaba mais, né? E tem um detalhe aí também, né? Eu não sei como é que vai ficar agora. Agora, nós vivemos uma realidade de reforma legislativa que mudou muito. Mas o fato é que a esmagadora maioria dos processos da justiça do trabalho, eles contemplam ali 25, 30. Uma vez eu peguei um com 62 pedidos. E via de regra, cada pedido é uma ação. Então, o juiz do trabalho, ele se depara num único processo, com inúmeras questões que ele precisa resolver e muitas delas são urgentes. Muitas delas são rápidas. Ele precisa, o camarada foi despedido hoje, ele precisa da solução o mais rápido possível. Mas, nesse sentido, eu acho que a reforma trabalhista, ela diminuiu um pouco a complexidade das ações, né? Os pedidos são mais reduzidos, pelo menos, do que eu estou vendo no escritório. A tendência tem sido essa. O que tem se identificado, mas se nota ainda que há muito uma timidez, uma retenção dos escritórios de advogados de reclamante. Eles ainda não sabem como, nem nós, judiciários, sabemos como iremos nos portar com relação a isso. Então, eles estão represando as ações e distribuindo aquelas que são essenciais, que têm risco de prescrição. E, realmente, houve uma mudança de perfil, mas não se sabe ainda até que ponto isso vai se confirmar, diante da reação do próprio judiciário, às normas que foram editadas. E aí, isso talvez só aconteça com o andar, com o tempo, né? É a história das melancias que você vê. É a história das melancias na carreta. Doutor Cláudio Semano, vou aproveitar, então, que o senhor está com boa vontade, está falando bastante aqui com a gente, para eu fazer uma pergunta, que vem lá de gravata aí, do senhor Carlos. Faz um ano que a empresa do trabalho está atrasando os salários e muitos colegas estão entrando com rescisão indireta. A empresa está pensando em entrar em recuperação judicial. Gostaria de saber se é possível entrar com a rescisão indireta, mesmo que a empresa esteja entrando em recuperação judicial. Boa noite, Carlos. Sim, é possível, sim. A situação de recuperação judicial, ela posterga o pagamento das dívidas da empresa, mas não altera em absolutamente nada as obrigações com relação ao contrato de trabalho, que ela deve continuar cumprindo. E o descumprimento, quanto mais das obrigações, repetido das obrigações do contrato, autoriza, sim, o que ele chama aí de rescisão indireta, que nada mais é, para o telespectador que está em casa, é a justa causa do empregador. Justa causa. O empregado comete justa causa, o empregador também comete justa causa. E a recuperação judicial não modifica em nada essa situação. Quando o empregado falha, o empregador toma uma atitude. Quando o empregador falha, o... O empregado deve tomar uma atitude também. Aliás, isso é importantíssimo. Não peça demissão. Procure o advogado, vá lá e despeça o seu empregador. Como se diz lá no interior de São Gabriel, eu procuro os seus direitos. Isso. Então, que daí não tenha problema nenhum. Tá bom, doutor Marcelo, vamos lá. A dona Lúcia mora em São Sebastião do Caí. Ela diz que é técnica em enfermagem e foi contratada para trabalhar como cuidadora. Trabalho de segunda a sexta-feira durante seis horas por dia. Minha carteira não foi assinada. Gostaria de saber se tem direito a receber os feriados trabalhados em dobro e mais algum direito trabalhíssimo. Boa noite, Lúcia. Ela se qualifica aqui como técnica de enfermagem, mas ela fala que trabalha como cuidadora. Então, eu imagino que seja no âmbito residencial. E se for, ela se enquadraria naquilo que nós chamamos de empregado doméstico. Empregado doméstico, ele não é só aquela pessoa que vai nas nossas casas fazer limpeza. Empregado doméstico, na realidade, pode ser qualquer um que trabalhe no âmbito residencial e sem uma finalidade lucrativa. Um motorista particular, uma enfermeira, isso não importa. Bom, ela se enquadraria, então, como empregada doméstica. A partir de 2015, com a Lei Complementar 150, ela praticamente unificou os direitos com os demais trabalhadores urbanos. Que eu me recorde, assim, o trabalhador doméstico, ele não possui o direito à insalubridade, à periculosidade, a esses adicionais e também algumas multas previstas na CLT, como a multa do 467 e do 477, que são multas recisórias, no caso, as parcelas recisórias serem pagas de maneira atrasada. Então, basicamente, são esses direitos que o trabalhador doméstico não possui ainda. Em relação aos feriados, sim, desde 2006, o empregado doméstico, ele tem direito de receber em dobro o pagamento pelos dias trabalhados em feriados. Ainda mais que ela nos refere na pergunta que ela trabalha de segunda a sexta-feiras, seis horas diárias. Porque lá na lei do doméstico, tem uma exceção para a jornada 12 por 36, que na jornada 12 por 36, aquele empregado doméstico que trabalha na 12 por 36, estaria abrangido o trabalho em feriado, estaria contemplado com o pagamento do salário. Mas não é o caso dela. O caso dela, ela trabalha de segunda a sexta-feiras. Então, ela tem, sim, direito de receber os feriados em dobro, que é essa pergunta que ela nos fez. Bom, eu sei que o doutor Clácea Marques, o doutor Marcelo já é usuário nosso aqui de todas as semanas, ou quase todas, mas o doutor Clácea Marques, o senhor teria muita coisa para conversar com a gente. As perguntas foram uma barbada, né, doutor? A primeira foi um. Foi, pois é. Não, eu tenho certeza disso. Mas tem uns mais fáceis ainda, nós vamos reservar para uma outra oportunidade. Doutor Clácea Marques, tivemos um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa e, infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas volte sempre. Olha, acabou que eu não estou muito afeto. A gente fica nervoso na frente de câmera, viu? É uma coisa opressora, assim. E eu fui indelicado, eu não agradeci o convite, eu fico muito satisfeito, muito honrado. Agradeço muito a oportunidade de vir aqui e conversar com os telespectadores de vocês. Muito obrigado. Foi uma satisfação. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter trazido as canecas também. Que é isso. Ah, obrigado. A partir de agora, vocês, a audiência, continue assistindo que nós vamos fazer sorteios com essas canecas aqui. A todos vocês, eu vou deixar com o programa Panorama. Lembrando que eu estarei de volta amanhã tratando aqui no programa de Direito do Consumidor. Para todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri